Isso não muda em nada, o Garra tá felizão da vida, o Brasil foi o campeão das eliminatórias e tá na Copa de 2030, a terceira na carreira do nosso Paredão, que tá comemorando aí com o Mbappé o segundo título só nesse ano, em três finais, só no último episódio. Só que sabemos muito bem que o Paredão gosta de emoção, tem oferta oficial do Borussia, mas já tem relatos que, segundo a gente, o Garra tem o sonho de jogar uma Premier League. Será que ele jogaria pelo Liverpool, Manchester United, Manchester City ou, de repente, outro time? Isso vai ser o que a gente vai conferir no episódio de hoje, que já começa com o início da La Liga. E o Gabi Garra, tu tá ligado, né? La Liga, vencemos a última, a gente só joga campeonato de mata-mata aqui no Barcelona agora. Mas eis que tem oferta, hein? E é o que a gente tá relatando. O Garra, ele já mostrou interesse, caraca, mano! Mais de 100 milhões! Agora ultrapassou os 95, né? A maior oferta da história da carreira do Garra e do futebol aí. 100 milhões por ano, por ano, pra ele assinar com o City um salário astronômico. E a oferta bilionária, velho, eu diria isso. Olha só o City, cara, tem o Haaland, mas o Haaland tá com 88. Ele já tá caindo em overall, tá com 31 anos de idade. Tem um time ali até bem forte. Ou não? Cara, tem o Perrone, 88, é um cara de 26 anos. E vai, Ramirez ali já se aposentou no Brasil, regenerou, tá ruim também. Cara, tem o Ederson ali no gol com 36 anos. Eles querem o Garra pro Ederson se aposentar, né? Aparentemente é isso. Ali no banco tem algumas peças boas. Olha o Hendrick. Caraca, mano! O Hendrick tá ali com 25 anos e 87 em overall. Só que é o seguinte, cara. Tem um anúncio agora do Bola de Ouro. A expectativa pro Garra tá no G3, hein? Vamos ver qual é o Mbappé levou. Pelo título da Champions, provavelmente. Ele conquista aí a Bola de Ouro. Será que a gente tá na lista? Bora ver, mano. 1, 2, 3, clicou. Vai ser agora não. Esse ano foi preconceito purinho. Só mandaram atacantes. Mas o The Best, que normalmente, né? O melhor do mundo que dá chance. Bola de Ouro é o melhor da Europa. Aí o Gonçalo Ramos ficou em segundo. E o Fabinho Silva do Brugge em terceiro. Não foi dessa vez, pelo menos, no Bola de Ouro. Vamos aguardar o The Best. Rapaziada, então vamos lá. Segunda rodada da La Liga vai fechar a janela. É agora ou nunca. Na Champions desse ano, estamos no grupo com o Liverpool, o Celtic e o Dinamo, o Zagreb. E se liga no City, no grupo com o PSG. Véi, o que que eu faço, mano? Eu quero jogar uma Premier League, mas a gente tem a final do Mundial de Clubes. E eu quero jogar, é claro, a final do Mundial de Clubes. Eu vou fazer o seguinte, cara. Vamos permanecer no Barça, a final é no meio da temporada, na próxima janela, que chega daqui a pouco. Então já faz o seguinte, ó. Comenta aqui embaixo o que vocês fariam no lugar do Garra. Aceitariam a oferta do City ou ficariam no Barça novamente para se tornar um ídolo, assim como o Messi. E de quebra ainda jogar o Mundial de Clubes desse ano. Deixa aí nos comentários o que eu quero saber. Já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e também no 3, meus outros canais aqui no YouTube. Estreia aí na Champions League, já contra o Dinamo Zagreb. O cara caiu ali, pediu falta. E uma coisa que eu estava me atentando é que o Garra, se não me engano, só tem um gol pelo Barcelona nessas três temporadas, né? A gente está indo para a quarta já. E aqui o Barcelona vem para tentar começar com o pé direito, defendendo o título da Liga dos Campeões. Tem tabelinha marota, olha o De Jong, botando o goleirão deles para fazer uma boa defesa. Bola na área, vai quieto, a Gabigarra lá no terceiro andar para ir defender, né? Segurar e tirar essa bola da cabeça aí do Camisa 20. Segundo tempo já começou, está aí o Claudinho cruzando a bola na cabeçada do De Jong. Seguimos pressionando, mesmo fora de casa o Barcelona está animado, né? A gente bateu o maior rival de novo em uma disputa de pênaltis. Mas o gol não sai aqui na estreia contra o Dinamo Zagreb. Temos mais uma chegada ali, Ferran Torres foi para a bola, vai recuperando. Aí trabalha, cara. Vem cruzamento, me parece, do Keno. E o Mbappé perdeu. O zagueirão vai fazer lambancinha, hein? Tem cutscene, tem bola. Tem Yuri Alberto recuperando, tabelando com Kylian Mbappé. E Yuri Alberto faz 1x0 para o Barça no apagar das luzes, numa entregada do zagueiro. Aí a gente tem que valorizar. O time vai recuperando, vai tentando um ataque. O Gabigarra já vai, né? Não tem acréscimo. Então só manda, pai. Só rola. Só rola, pai. Ah, tu é fominha, hein, cara? Tu é fominha. A gente passou livre. Poderia ser o nosso primeiro gol nessa temporada. Se eu não me engano, já tem duas temporadas que a gente não faz um golzinho. Traia com vitória nessa Champions. E olha só o Liverpool. Também venceu jogando no Anfield, só 1x0, hein? Passaram mais três rodadas aí da La Liga. Já temos cinco. O Barcelona perdeu duas seguidas, hein? Real Madrid está 100%. A gente só tem três vitórias e duas derrotas. É, sei não, hein? Acho que esse ano La Liga vai para o espaço. Oi! Oi, oi, oi! Eu falei, velho! Aquele título de Champions fez o nosso overall ter uma tendência de evolução. E atingimos 91! Finalmente saímos do 90! Então só vamos encarar o time do Liverpool. Jogo no Camp Nou. A torcida do Barça revendo o nosso time em uma Champions após o título do ano passado. Vamos que vamos! Garra ovacionado pela galera. Mais um lançamento. Ansu Fati sobe e não acha nada. Aí o Arnold meteu essa... Gabi! Garra! Sacanagem, velho! Sacanagem! Isso é um golpe traiçoeiro. Uma defesa espetacular. Queima a roupa. Mas aí, sobrou no pé do cara, mano. 1x0 para o Liverpool. Luiz Dias pintou dois. Que isso? Que isso? Pintou dois e meteu um golaço. Nossa senhora! Aí foi nojento nessa jogada, hein? Caraca, mano! O Liverpool vai nos amassando. Olha! Passou no meio de dois. Eles querem mais, ó. Estão querendo carimbar o nosso título! Bola vem ali. O Ansu Fati pega o garra, aposta uma corrida. Aí eu ia para quebrar ele mesmo. Eu fui para quebrar. Só que a bola já tinha saído ali com o Araújo. Vai acabar o jogo, velho. Realmente o Barcelona não conseguiu jogar, né? O time está cansado. 2x0 para eles. Primeira derrota aí na Champions League. Ó, nosso grupo está dessa forma. No saldo de gols, a gente está até perdendo para o Dinamo. Mas aí é o confronto direto que define quem fica na frente. A gente venceu. Então estamos na frente. Aí, rapaziada. Agora a nossa estreia, né? O garra, ele sempre joga. Joga quando eu pulo os jogos, né? Eu simulo, mas o garra está pontuando. Está contando que ele joga. Mas agora, com a gente controlando, é a primeira partida aí na La Liga. Duelo contra o Atlético de Madrid. Aí o Navarro para o Graça. Tabelou, olhou, bateu. Spalma, Gabigarra! Pega uma boa bola aí no nosso paredão. E é nessa pegada, moleque. Olha só o Barcelona chegando. Primeiro ataque é para fazer 1x0. Ô, caramba, mano. E o Roberto foi bem, mas o Oblak foi melhor ainda. Atlético novamente. Pedro Rodrigues. Marca aí, Fiote. Dá espaço não, garoto. Bola por cima. Vai chutar! Não passa não! Não, não passa não! Gabigabi, Gabigarra! Pega mais uma boa! E ele vai fazendo a melhor partida do episódio de hoje, hein? Tabelinha. O Malcom experimentou. Mas mal sabia que o melhor do planeta está ali. Ou pelo menos, pelo menos a gente imagina que é, né? Vamos ver quando a FIFA e a UEFA também reconhecerem esse paredão. Está acabando o jogo. O Barcelona está tentando. Três minutos de acréscimo. Já estamos no último. Gabigarra aparece ali. E temos o Latera, hein? Ah, velho. A Katsini vai voltar o Garra lá para trás. O Juizão, na verdade, deu uma falta, né? O que é melhor para a gente. Porém, lá atrás. Garra vai... Corre, Garra! Mano, parece que está com o pé amarrado. Olha a bola ali. A gente nem chegou perto. Cruzamento maluco. Mandou para fora. Zero a zero. E aí, rapaziada. O único título que nos falta é a Copa do Rei aqui com o Barcelona, né? E vencemos ali na segunda fase. A gente vai avançando. E quando tiver lá para as quartas ou semi, a gente vai para o jogo. Começando aí no ataque, hein? Bola para o Rafinha na direita. Vai mandando ela para a área. Escorou o Mbappé. O outro cara ali é o Ferran Torres. Bateu uma, bateu duas. O goleirão deles pegou todas. Chegamos na pressão, ó. Recuperando bola ali no meio campo. Aí o Gavi abriu o jogo. Vem bola adiantada para o Ferran Torres. Cruzamento. Rafinha! Isso aí não era nem potência, cara. É jeito. Era só escorar com a perna e sair para o abraço. Não precisava nem fazer o movimento de chute. Aí o Rafinha vai acelerando o lançamento. Na medida para o Mbappé sozinho. Bota na rede. Barcelona. 1x0. Tem mais, hein? Tem mais. Rafinha novamente disparando ali pela direita. Está jogando muito. Outra enfiada de bola para o Mbappé. Ele até parou para esperar a bola. E o zagueiro não chegou, velho. Olha só o lance. 2x0 para o Barça. Bola na medida. O zagueiro tentou, tentou. Mas não chegou. Segundo tempo, já passando da metade. Tem mais um lance aí para a gente, hein? Doidinho para fazer saldo de gol esse time. Olha aí o lançamento. Ah, cara. Era o hat-trick do Mbappé. E o Juizão está marcando uma falta perigosíssima para o Celtic. Foi o Busquets, hein? Mas o Juizão não quis dar cartão para ele, não. Camisa 10 veio penteando e malandrão cavou essa falta. Realmente foi tocada ali por trás. Será que vai mandar? Cara, fica ligado, garra. Vem batida ali. Explodiu na barreira. Vai voltando. Está tudo valendo. Olha o Celtic dominando. Experimentou de longe. Garra, garra. Segura essa aí, garra. Vamos lá, garra. Um minutinho de acréscimo. Ele dispara. Ele pede na frente. Recebeu. Dominou. Perdeu. O goleiro pegou. O goleirão defendeu. A gente está doidinho para fazer o segundo gol com a camisa do Barça. Nessa quarta temporada, né? Quatro anos e a gente só fez um gol até agora. Mas vitória importantíssima. O Liverpool também venceu. E olha só. O Celtic praticamente vai dar adeus, né? Faltam nove pontos em disputa. Eles praticamente estão eliminados. Barcelona voltou a embalar na La Liga. Várias vitórias seguidas. Pulamos já para a segunda posição. Mas o Real Madrid, velho, dessa vez não quer perder. Eles têm nove jogos, nove vitórias. Jogo da volta contra o Celtic. Depois tem Real Madrid na La Liga. E de novo, né? Outra, mano. A gente já passou de dez L clássicos aí com a camisa do Barça. Vamos ficando por aqui. Deixa aí nos comentários se a gente deve ou não aceitar uma proposta do City realmente como chegou ou o que a gente faz aí na carreira. Tentamos ser ídolos no Barcelona. Jogando aí algumas temporadas a mais. Já estamos na quarta. Tamo junto. E até a próxima, molecada. Curtam os dois vídeos da tela, hein? Continuem no Geração Gamer.